Foi realizado no Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul, o evento ele propôs inclusive a questão da inclusão, gente, fazer as crianças aí com que as crianças se sintam confortáveis, gerar a união entre as famílias, tudo isso fez parte desta festa das crianças realizada aí pelo grupo de mães autistas em parceria com o Instituto Federal aqui de Três Lagoas. A Beatriz Benedetti esteve por lá e conta pra gente como foi esta festa. O sorriso no rosto, as brincadeiras, as comidas e as fantasias. Não dá pra dizer que essa não é uma festa cheia de alegria. As crianças com o transtorno do espectro autista possuem dificuldades no convívio social. Uma coisa que pode parecer simples para alguns se torna um desafio para outros. Por isso, a festa da criança autista realizada este final de semana em Três Lagoas se torna emblemática e emocionante, tanto para as mães, organizadores e principalmente as crianças e adolescentes, que por muitas vezes observam o mundo como um lugar de difícil acesso, encontram refúgio nesse ambiente familiar. Ariane faz parte da associação Fazendo Diferença no Autismo e conta como o evento colabora com o desenvolvimento das crianças. Desenvolve na socialização, eles brincam juntos, eles tentam se comunicar, eles interagem, as mães conhecem outras mães, então assim, é uma festa. E não são só as crianças que saem ganhando com essa socialização. O evento também busca trazer união entre as mães e irmãos, ensinando a família novas realidades de quem vive no espectro, criando vínculos que vão além de qualquer diagnóstico. A alegria das crianças, a interação das famílias, as famílias se conhecem, os irmãos se conhecem, né, porque a festa é para toda a família, então o autista vai conhecer ou não o autista, aquele irmão que tem o seu irmão autista em casa conhece outras realidades, então assim, essa é a parte mais importante. Esta é a segunda edição da festa para crianças autistas aqui em Três Lagoas. O evento foi pensado para atender pelo menos 200 crianças, com algodão doce, cachorro quente, pula-pula, diversão e também inclusão, que é o principal intuito deste evento. Kátia Isaías é psicopedagoga, tem um filho autista e destaca que o evento foi feito pensando nas crianças. Todos os detalhes devem ser avaliados para proporcionar o melhor aproveitamento do dia. A gente percebeu que elas aproveitaram sem se alterar, o que é difícil, então isso denota que foi feito pensando nelas, né, tanto o espaço quanto a quantidade de coisas, o tempo, então é um pouco diferente preparar uma festa para eles, e foi muito bem feito. As pessoas com deficiência podem e devem participar ativamente da sociedade, e não é preciso estar dentro de um padrão para que isso aconteça. Todas são capazes dentro de suas limitações. O efeito da inclusão é perceptível. Cada passo que eles dão na sociedade representa mais uma batalha vencida. É o que explica Nadir Vilalva, que coordena o projeto Fazendo a Diferença no Autismo. Ela destaca que o efeito dessa socialização já foi perceptível em seu filho e em outras crianças. Meu filho já é adolescente, posso falar por nós. É a primeira festa de aniversário, ele está planejando para o ano que vem, ele vai fazer 18 anos. Ele nunca teve assim a festa de aniversário, sempre passamos entre nós, porque ele não tem amigos. E hoje eles já têm um grupo de amigos, os autistas, eles já estão até namorando, entre autistas mesmo. Então assim, eles já estão se incluindo. E a alegria das crianças não deixa mentir. O evento foi um sucesso, por isso já estão se programando para o próximo. O dia das crianças já está cancelado, nós vamos fazer todos os anos. Aí agora nós vamos ver o que nós vamos fazer para o Natal. Estamos planejando já, mas vamos ver ainda. Tchau, tchau.